Queria, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, queria mais uma vez deixar para ficar uma palavra de agradecimento pela forma tão elevada institucionalmente como ocorreu esta audição e à Sra. Deputada Jamila Madeira, que há pouco não respondi, sim, está previsto investimento em alojamento nomeadamente para as nossas forças de segurança no Distrito do Algarve. Benagem, muito obrigado pela vossa atenção.